Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha que lindinha que eu tô, bonitinha né? Vou ligar até a luz aqui Pra vocês verem melhor Olha que bonitinha que eu tô Muito bonitinha Bom, hoje eu vim aqui fazer um aviso pra vocês Bom, vai começar os capítulos da novela da Barbie E hoje, hoje, não, no outro vídeo que eu vou fazer Gente, eu tô melhorando da tosse Eu melhorei da tosse, eu não tô mais tossindo Se eu tosso às vezes, então não tem problema Eu não tô mais tossindo, tá? Ó Bom, eu fiz umas mudanças na casa Ficou bem legal Agora, eu adorei a casa Como ficou Adorei mesmo E eu só vim aqui pra avisar esse negocinho, gente Obrigada, canal Shopkins em Ação Por botar lá nos comentários Gente, eu amei dois inscritos Muito obrigada pra quem se inscreveu Quanto mais inscritos, melhor Gente, não é que eu quero ganhar uma placa de 100 milhões de inscritos Não é Porque quem é inscrito no meu canal demonstra que me ama assim Então, ó, vocês põem aqui nos comentários o nome Assim, ó, hashtag Ó, quem é inscrito no meu canal põe hashtag Eu acho que você fez assim Eu sou inscrita Pra eu me inscrever no canal de cada um que é inscrito no meu canal Tá, gente? Então Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de dar um like Se inscrever no canal Para mostrar que vocês me amam E um beijo E deixe seu comentário aqui embaixo Não se esqueçam de deixar a hashtag Eu sou inscrita no canal Beijo!